Vou olhar e sentir-se a ser E fica a vida louca, só faço um pouquinho e nota Ver os meus todos, os meus gigantes Fica ainda com porra, se ganha toda a roda E encontrar todos os seus dias numa casa nova E esses falos podem ir para mais reais Que vão chorar bem, mas não me dizem como falo E eu tenho que ir para mim Vou ficar rai rai Pedo mais um copo e vou a colocar E fica a vida só 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL